Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Se você gostar deste conteúdo, eu peço a você, por favor, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, dê o like, joinha, comente, faça sugestões e compartilhe com pelo menos cinco amigos seus, tá certo? Essas providências junto ao YouTube são importantes para fortalecer o canal, aumentar o alcance do canal, tá certo? Eu vou pedir também que você veja o vídeo até o final, que eu deixarei dois bônus para você, duas telinhas com mais conteúdo, tá bom, gente? Se você quiser ajudar também e puder financeiramente o canal, para que nós melhoremos os equipamentos e ampliemos a equipe do canal, você pode contribuir por meio de depósitos, entrando em contato conosco no Telegram, no grupo do Telegram, ou por e-mail, ou clicando nos links do Apoia-se. Aí você contribui por meio de boleto ou cartão de crédito, tá bom? Tem links aqui na descrição do vídeo e na descrição do canal. Agradecemos imensamente pelo seu apoio. Neste vídeo trataremos da Prio, uma ampliação do portfólio dela, né? Dos campos. Antes do comunicado oficial, faremos um estudo panorâmico da empresa, tá bom? Aqui é o site oficial da empresa. Prio3.com.br Certo? Aqui, ó. Trabalha com petróleo e gás, tá, gente? Ela revitaliza poços que grandes empresas não desejam mais. E ela está sendo bem-sucedida nesta missão, tá, gente? Depois iremos à página de RI da empresa, traremos o reino institucional, estudaremos os fundamentos da empresa e depois traremos o comunicado, tá bom? Vamos lá. Gerar valor para os acionistas e contribuir para o crescimento do país. Com foco no investimento e na recuperação de ativos em produção, os poços, né, gente? Somos especializados na gestão eficiente de reservatórios e no redesenvolvimento de campos maduros. Acreditamos na condução dos negócios com foco em segurança e cuidado com a saúde dos seus colaboradores. Procuramos oportunidades de investimento que se enquadre na estratégia da companhia. Quais são os pilares dela, gente? Manutenção das taxas de flair, pessoas, crescimento, redução de custos, eficiência operacional, segurança, meio ambiente e saúde. Vamos ver os ativos e operações. Como brasileiro é criativo, né, gente? Nosso país pode ser uma potência se realmente tivermos representantes que deliberem nesse sentido. Vamos cobrá-los, gente, no executivo, legislativo, até no judiciário, no ministério público, nas várias esferas. Federal, estaduais, distrital, municipais, tá certo, gente? Vamos cobrar, porque nós é que pagamos a conta toda. O povo brasileiro paga a conta do Brasil, viu? Por meio dos tributos. Então, podemos exigir para onde o Brasil deve ir. Voltando. Eu traria uma breve história da Prio, tá, gente? Ela nasceu como HRT Petróleo, em 2009. Em 2010, a HRT abriu capital na antiga Bovespa, que é a atual B3, tá? E em janeiro de 2015, mudou seu nome para PetroRio SA. Hoje é a Prio, ok? Uma história breve para você. Vamos lá, os ativos e operações, ó. Campo de Tubarão Martelo, Campo de Polvo, tá certo, pessoal? Olha aí, ó. Campo de Frade, Uahu, ó. Também tem Taipu, Pirapema, FZA M254, CE M715. Um bom ativo, né? Um bom conjunto de ativos, né, gente? Vamos à página de RI. Vamos lá. Ri.Prio.Prio3.com.br Você tem todas as informações, você pode cadastrar seu e-mail aqui, ó, gente. Receber as informações diretamente no seu e-mail. A página sintética e bem muita informação, tá, gente? Muito bom, né, gente? Vamos agora a um vídeo institucional, para você ter noção dos valores da empresa, estratégias. Achei bem interessante, eu espero que você goste. Eu farei pausas para que você, para que nós não tenhamos problemas com direitos autorais, tá certo? A internet é um pouco lenta, né? Mas o nosso canal é o canal raiz, pessoal. A gente não faz edição de vídeo, tá? Que gasta muito tempo. E a gente tem outras atividades profissionais. Enquanto o canal não é monetizado, nós temos que priorizá-las, né? Nosso canal é o canal novo. Começamos em maio de 2022. Graças ao apoio de vocês, já temos centenas de inscritos, pessoas que estão gostando do trabalho. Mas precisamos atingir 4 mil horas de exibição, né? E mil inscritos, para poder monetizar o canal. Bom, ele não... Tá aparecendo, vamos tentar aqui o site da B3. Fazer um pequeno corte nesse vídeo, para poder não ficar muito longo para você, tá bom? Vamos lá... Vamos lá... Pronto... Parece que agora vai... Bota aqui... Maximizar... Adapri, o 3 episódio 1, SG e cultura corporativa. Você vai ter noção da governança da empresa, como a empresa trata seus empregados e trabalhadores em geral. A proposta da empresa, né? O sistema não está ajudando, né, gente? Caramba! Agora vai... Outra prisa. E aí? Vamos lá. Se eu tivesse que dizer qual é a arma competitiva da PetroRio, é a cultura. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Oi, pessoal. Bem-vindos ao Radar Prio 3, criado para aproximar você ao investidor. A maior companhia independente de óleo e gás do Brasil, a PetroRio. Hoje, o nosso papo é sobre governança e cultura corporativa. Roberto, nosso CEO, veio aqui para conversar com a gente sobre esse tema. A gente sabe da importância de cultivar certos valores e comportamentos para a formação de um ambiente alinhado às expectativas e visões de negócio da empresa. Com isso, por que a gente pode dizer que uma governança transparente e efetiva está diretamente ligada ao DNA da PetroRio? Legal. Esse ponto é crucial para o modelo de gestão da companhia e para a cultura da companhia. Hoje, 62% dos nossos colaboradores também são sócios da companhia. O outro é o seguinte. Você sabe que todo o nosso modelo de gestão é feito através de resultados. A gente gere a companhia através dos resultados alcançados por cada uma das pessoas, as pessoas têm metas e tal. Uma governança transparente. É importante que a gente dê pausas, pessoal, para poder não ter problemas de direitos autorais. Está certo? Você vê que é uma empresa voltada para resultados. Voltada a resultados. Está vendo, gente? Parente é fundamental, porque é o que liga as pessoas aos resultados. Esse é o CEO da empresa, tá, pessoal? É o líder principal da empresa, da Priva. O que elas vêm conseguindo e a performance que elas vão tendo ao longo do tempo. Então, eu diria assim que é o cerne... Você vê que é importante a fixação de metas, de objetivos, nas nossas vidas. Isso é importante e também no meio empresarial. O cerne do nosso modelo de gestão é a transparência. E tem que ser. Não tem como. Isso, inclusive, também conversa com sustentabilidade. A transparência é fundamental, né, gente? Gente, em especial, quando é uma empresa regida pela Lei de Sociedades Anônimas, a Lei 6.404, de 1976, rege, é uma diretriz das sociedades anônimas, ou seja, das empresas listadas na Bolsa, a transparência, né, gente? E a Prio, ela está no novo segmento chamado Novo Mercado, que é o segmento mais transparente e exigente da Bolsa. Um bom indício de governança, viu, gente? Com perenidade, com perenidade do negócio e assim por diante. E quais foram as iniciativas de governança que a gente tomou para refletir isso dentro da PetroRio? Quer dizer, foram várias iniciativas. Vocês estão vendo a empresa inovadora, né, gente? Merece o sucesso que ela está tendo. Claro, reiterando, todos os ativos mencionados em nosso canal, pessoal, em todos os vídeos, são ativos para objetos de estudo, não são recomendação de compra, de venda, nem de manutenção de ativo, tá bom? Nosso canal é um canal educativo. Eu vou tentar fazer uma lista aqui, talvez eu não capture todas, mas eu vou tentar fazer uma lista por ordem cronológica, tá? A primeira coisa que nós fizemos foi a implementação de uma auditoria de renome, uma Big Four, né, como as pessoas chamam e assim por diante. Essa auditoria, ela refez todos os balanços da companhia de 2018 a 2020. Excelente providência, né, de governança, de auditoria, de contabilidade, né, gente? Muito bom. E não encontrou nada, quer dizer, não teve nenhuma mudança significativa nos balanços anteriores. Depois nós fizemos um ajuste no estatuto para limitar poder de voto a 15. Providências também de melhoria da governança, tá vendo, gente? 20%. Depois a gente implementou o conselho independente. Nosso conselho hoje é formado por 7 pessoas. 4 dessas pessoas, desses conselheiros, são independentes e 3 não. Em dezembro agora a gente mudou de novo o estatuto de maneira... Você vê que eles sempre estão preocupados em melhorar a administração da companhia, né? Limitar o escopo de atuação da companhia ao setor de energia, né? Então todas essas coisas, elas foram importantes, né, para a governança corporativa. Devemos estar pensando em ampliação dos negócios da empresa, focados em energia do lado senso, ou seja, no conceito abrangente, né, gente, de energia. Não só relacionado a petróleo e derivados. Eu achei interessante. Ampli o leque da empresa, né? E a gente pode perguntar, bom, mas por que isso, né? É uma possibilidade, né, gente? E essa resposta também é muito simples. Porque a gente vê essa companhia como uma companhia muito dedicada à M&A e assim por diante. Isso requer um acesso ao mercado de capital. E a gente... Você vê a preocupação do CEO da empresa, que representa não só ele, mas todo o grupo de gestão, né? Quanto a possibilidade de financiamento da empresa, se for necessário, né? A gente acha que, tendo essa governança, é uma das coisas que ajuda nesse acesso, né? Além de dar perenidade e sustentabilidade à companhia. E aí, Roberto, você acha que os resultados recentes da companhia... Você vai ver mais à frente, gente, as cotações dela, tudo azul, viu? Por quê? Porque a cotação segue o lucro, né? E o desempenho da empresa. A entrega que a empresa faz de resultados, né? Não é só uma consequência da cultura que tem aqui dentro? Mas é, eu não sei como concordar mais com essa sua afirmação. Eu não tenho nenhuma dúvida. Sem dúvida, os valores inspiram as pessoas, né, gente? E geram atos. Sem dúvida. Os resultados da PetroRio, desde 2015, eles são totalmente fruto da cultura da PetroRio. A PetroRio, ela é uma empresa que não tem uma tecnologia proprietária de reservatório e assim por diante. O que a gente tem de especial, que eu acho que... É, a tecnologia, o conhecimento, gente. As pessoas têm que parar com isso, né? O conhecimento humano é de todos, né? Respeitado o prazo para marcas e patentes, é de todos, não é verdade, gente? Tem um prazo para você proteger a sua inventa, a sua marca, a sua patente. E até, antes do prazo, você pode se licenciar para utilizar, né, gente? O que é muito especial é o nosso pessoal. São as pessoas que estão aglutinadas através da cultura da PetroRio. Então, se eu tivesse que dizer qual é a arma competitiva da PetroRio, é a cultura. Não tenho nenhuma dúvida disso. Roberto, obrigado pelo papo de hoje. Se você quiser saber mais sobre esse tema, é só acessar o nosso site de Relações com Investidores. Lá, você encontra as últimas notícias sobre a PetroRio no mercado de Oligar. A gente já até informou no vídeo, né, gente, esse endereço, ri.petroRio. Na verdade, já mudou. Esse vídeo está um pouco desatualizado em relação a isso. ri.prio3.com.br Tá, gente? Até a próxima. Ela hoje é a Prio. Gostaram do vídeo? Achei bem interessante para conhecermos a empresa, os valores da empresa. O que é que leva, o que é que leva a ter eficiência, né, gente? O que é que leva a ter eficiência? Eu achei muito interessante trazer esse vídeo para você. Agora vamos ao site da Bolsa. Ela está no novo mercado, como eu falei, ó, gente. NN, novo mercado. Prio3 é o código dela, só tem ON, né? Só por estar no novo mercado, só tem ON. Vou mostrar para você, ó. Tá vendo? Referencial 0. Quantas pessoas físicas são sócias dela? 110.432. Gira o valor dela. Você vê o valor? Ó, a blanca é sócia dela, tá vendo? E o free float dela é excelente, 67,96%. Muito bom, né? Aqui os dados contábeis, também conhecidos como econômico e financeiros. Vamos ver sobre a forma de gráfico no site fundamentos.com.br. Cotação, dia 27 de setembro, 27,18. PL abaixo de 15, PVP a 2,94. Mas empresa boa, gente, você vai pagar acima do valor patrimonial, viu? A cotação, é normal isso. Dívida em dinheiro é zero. Crescimento da receita de 71,6 por cento de cinco anos. Muito bom, né, gente? Margens brutas e bit líquidas excelentes, ó. Muito boas. Roy Rock excelentes. Dívida controlada. Patrimonial de 8.171.530.000. lucro nos últimos 12 meses, nos últimos três meses também, olha pessoal, meu balanço patrimonial, ativo positivo, crescente, dívida controlada, patrimonio de lucro crescente, receita positiva, crescendo muito, de 2015 para cá, melhorou muito, dando lucro, vamos ver o histórico de cotações, depois da mudança, crescente, ascendente aqui, tudo azul, 2017 para cá, o que vocês acharam da empresa, do ponto de vista dos fundamentos, agora o comunicado, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá gente, tem a versão em inglês também, língua inglesa, aqui nossa língua maravilhosa, língua portuguesa, aquisição de participação no campo de Itaipu, Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2022, PetroRio SA, em complemento ao fato relevante, 19 de novembro de 2020, informa seus acionistas e ao mercado, e o mercado em geral, sobre assinatura de contrato com a Total Energies IP Brasil Limitada, para a aquisição da participação de 40% do bloco BMC 32, campo Itaipu ou Itaipu, somada a parcela de 60% de Itaipu adquirida da BP Energia do Brasil Limitada, em 17 de junho de 2021, a participação da PRI na concessão passará a ser de 100%, ó gente, quando concluída a transação, sujeita a condições precedentes. O valor a ser pago é de 75 mil dólares na conclusão da transação, e outros 26 milhões e 925 mil dólares serão pagos após a definição do destino de Itaipu. Itaipu é uma descoberta realizada em 2009 no bloco BMC 32, no pré-salto da Bacia de Campos, onde foram perfurados três postos para avaliação do reservatório e realizado o teste de formação no Poço Descobridor, mostrando boa produtividade e óleo leve de 31 graus a PR. O bloco se encontra adjacente ao cluster Parque das Baleias e próximo ao campo de Wahoo, fica em Águas Profundas e a 120 km da costa do Espírito Santo. Estudos preliminares realizados pela PRI indicam que a acumulação é potencialmente compartilhada com a região sudeste do cluster adjacente. Muito bom, né gente? Os ventos são ativos de frio. Ó, excelente. Gostaram do vídeo? Se você gostou e ainda não se inscreveu, peço que se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, dê o like, joinha, comente, faça sugestões, compartilhe com cinco amigos seus e veja essas duas telinhas que eu vou deixar para você, tá bom? Desejo imenso sucesso em seus investimentos e que você tenha a verdadeira felicidade em sua vida. Um abração. Tchau. 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 Tchau.